Vamos falar agora a respeito de sucessão municipal. Muitos partidos, hoje na Rádio Cidade Verde, nós conversávamos sobre esse assunto e até, você dizia, falta alguém ou falta um partido que coloque pelo menos uma silhueta de um candidato para 2020. É muita indefinição ainda. Ainda há um cenário de indefinição. O Partido dos Trabalhadores parece que já tem alguns nomes para... O Partido dos Trabalhadores sempre se pergunta quem é que vai ser o candidato. Um nome até agora começou a se destacar, o do deputado Franzé Silva. Quem primeiro lançou o nome de Franzé Silva há uns 10 dias, precisamente na Rádio Cidade Verde, foi o líder do governo, o deputado Francisco Lima. Nesse começo de semana, o nome de Franzé Silva também foi abraçado como alternativa importante pelo presidente estadual do partido, o deputado Assis Carvalho. Isso gerou uma reação imediata do vereador Dudu. Uma reação que parece mais contra Assis do que contra Franzé, já que Dudu, nesse momento, tem um confronto, uma disputa, que ele se coloca em disputa contra Assis pelo comando do partido no Estado. Mas, independente dessa reação do vereador Dudu, o nome de Franzé é visto como uma alternativa bastante interessante para qual é o argumento que se usa para defender o nome de Franzé. Primeiro, tem experiência. Segundo, ele tem trânsito, tem experiência administrativa. Tem trânsito entre todos os lados do partido dos trabalhadores. E já mostrou uma capacidade de articulação, por exemplo, antes mesmo de assumir o mandato dele na Assembleia Legislativa, quando ele foi o articulador do acordo em torno da eleição na mesa da Assembleia. Então, enquanto a gente pode dizer que os partidos, em geral, ressentem-se da falta de um candidato que seja o Norte para as eleições do ano que vem, a gente começa a ter o PT desenhando uma alternativa mais palpável. Então, Fernando Rocha, bom, tem, claro, o Fabio Abreu foi colocado como possibilidade. Tem, o Fabio Abreu colocado como alternativa a partir do PR, mas precisando do apoio do governo e ninguém vê esse apoio, principalmente da parte do PT. Tem também o PSD, que se conjorgeando. Aí, tem o controle do partido? Tem. Mas ninguém, ele é um candidato que é visto mais como um nome na mesa para entendimentos do que aquele para valer. E o próprio PSDB, que tem um nome posto, mas que o próprio prefeito diz, não, pode ser o candidato, pode ser do PSDB ou de outro partido. O nome que se destaca dentro do PSDB é o do professor Charles Silveira. E o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, também está estudando a possibilidade de ter uma candidatura própria. Ele, aliás, trabalha nesse sentido, né? Nós estamos aqui ao lado do presidente do partido, o vereador Luiz André, que vai conversar conosco agora no Jornal do Piauí. Presidente, seja bem-vindo. Vereador, presidente. Vereador Luiz André, presidente do PSL. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. O partido já decidiu ou vai ter candidatura própria à Prefeitura da capital? João Elcio, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores da TV Cidade Verde. Realmente, o PSL será protagonista das eleições de 2020. Teremos um candidato, lógico. Vamos avaliar com pesquisas. O partido está tendo reunião, primeiramente, para formar a comissão provisória das eleições de 2020. Tivemos a reunião na última quarta-feira, para que nós possamos fazer a composição entre sete e nove nomes que irão fazer essa composição da comissão provisória. Já tem a definição de quem será o presidente da comissão municipal? Sim, será o capitão Anz, que ele foi candidato a deputado estadual. Pelo PSL teve 10.300 votos. Ele é capitão do corpo de governo. Isso, teve mais de 6.200 votos na capital. E nada mais justo, pela sua formação, pela sua experiência e também por movimentar sempre o grupo de direita, ele assumiu e também a maioria dos componentes decidiram pelo capitão Anz. E nós vamos fazer a composição com vários membros, as pessoas que participaram das eleições de 2016 e de 2020. E nós vamos, dia 28, fazer essa, chamar a imprensa, essa coletiva, para que nós possamos apresentar a nova comissão provisória das eleições de Terezina Municipal do PSL. E nós vamos fazer pesquisa com relação ao nome para o prefeito. O PSL já conversou com o Coronel Nix, que hoje está trabalhando com o próprio Início Moro. É um dos nomes que pode ser, mas a gente vai avaliar. Eu conversei com a Rubenita Lessa, também eu lembrei o nome dela, acho que o nome que é a cara do PSL, que eu quero mandar um abraço para ela. Mas ela também está focada mais na eleição para vereador. Mas quem sabe, pode ter uma candidata mulher pelo PSL em Terezina, mas nós vamos também convidar outros nomes, como o próprio Walter, o rei das motos, foi sondado o nome dele, nós vamos fazer pesquisa e até o final do ano nós vamos ter outras pessoas que vão compor com o partido. Essa demora na definição do próprio comando do partido não atrapalha a construção de uma alternativa que seja percebida pelo cidadão? Eu acredito que não, porque a campanha de Terezina, se você lançar o candidato antes do tempo, às vezes é até pior. Claro que nós vamos, em março, já escolher o nosso candidato, mas a partir de outubro nós vamos colocar pesquisas, nós tivemos na Nacional discutindo isso, uma pesquisa que junte aceitação popular, perfil do candidato e que seja uma pessoa que agregue os pré-candidatos a vereadores. Você não se dispõe a ser o candidato à prefeitura pelo PSL? Não, o nosso foco é ser candidato a vereador pelo PSL e eu acho que é importante a gente focar naquilo que a gente quer. Nós temos também um compromisso de ajudar também os pré-candidatos à prefeitura e à vereador de todo o Piauí. Não é fácil você fazer um trabalho para ser candidato à prefeitura de Terezina, mas eu quero focar na minha reeleição, terceiro mandato de vereador de Terezina. E essa é uma outra questão que o senhor está tratando, que é importante. Afinal de contas, o PSL pretende ser um partido forte no Estado. Existem metas a serem batidas? Metas, claro. O PSL tem a meta de fazer 20 prefeitos no Piauí, até conversando com o Feneron, e mais de 100 vereadores podem chegar até 150. É fácil? É não. Mas nós vamos lutar para que nós possamos atingir essa meta. Essa meta passa pela formação, pela estruturação do partido em pelo menos 20 municípios. Isso quer dizer bons candidatos a prefeito e também uma chapa para vereador. Hoje o PSL está estruturado em quantos municípios? Esse mês nós vamos formalizar mais de 20 comissões provisórias. Já tivemos na região norte em Alça, Campo Maior já tivemos em Barras, já tivemos em Piracuruco, já tivemos em Parnaíba. E vamos formalizar em Floriano, vamos estar em Picos em Julho, vamos organizar na região também de Bom Jesus, Corrente. Enfim, nós vamos tentar, colocando pesquisa, ver aqueles municípios que têm maior aceitação popular para que nós possamos lançar, quem sabe, 40 candidatos a prefeito, 45, e tentar eleger 20, porque nós vamos formalizar até março, final de março para comércio de abril, a média de 70 a 80 comissões provisórias no Piauí, para que nós possamos ver aqueles municípios em que tem maior aceitação para a candidatura majoritária, prefeito ou vice e também para vereador, porque o Nordeste é uma estratégia do PSL e o Piauí ainda é diferente. Nós vamos trabalhar com competência, com equilíbrio, pé no chão, mas também com muito trabalho e unindo as pessoas que ajudaram em 2018 e que tenham também mandato, que possam trazer para o partido já nas eleições de 2020. Um dos motivos do PSL ter estabelecido o Nordeste como meta, sem dúvida nenhuma, foi a derrota no Nordeste do presidente Jair Bolsonaro. Não foi tão bem votado, não foi bem votado, porque o Partido dos Trabalhadores foi muito melhor votado. Isso é um dificultador, isso é uma barreira. Como vencer isso? Como fazer com que o discurso do PSL, um discurso que é favorável às armas, um discurso mais liberal, possa atingir o eleitor nordestino, sobretudo no interior do Estado? Joás, o presidente Bolsonaro já esteve em Pernambuco, acredito que ele vai estar no Piauí daqui para setembro. Vamos ver se no nosso evento, nós vamos fazer um evento dia 30 de agosto para todas as comissões provisórias que estão aqui fazendo curso de formação, legislação eleitoral, filiações, formar o PSL mulher e o PSL jovem. E nós vamos trabalhar para que o nosso presidente continue organizando, vindo ao Piauí para trazer mais obras, junto com os deputados federais e os senadores que estão ajudando o Estado, porque o Piauí já está no quarto mandato do PT. Não é fácil, assim como no Ceará e em outros estados. Mas nós vamos fazer um trabalho curto e médio e longo prazo para que nós possamos, nas eleições de 2020, já fortificar o PSL com alguns prefeitos vereadores e quem sabe em 2022 ser mais audaciosos para eleger deputados estaduais e federais pelo Piauí, pelo partido do nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Dentro da estratégia do partido de atrair novas lideranças, o PSL tentou Monsanta, que já está indo para o DEM, e tem tentado Robert Hill. Como é que está esse esforço de atrair Robert Hill para o partido? Tivemos uma conversa, Fernando, no último sábado, com a presença do deputado federal Felício Lattessa, que já trabalhou aqui na Polícia Federal de 2008 a 2010. Ele é do Rio de Janeiro. Nós tivemos a grata satisfação de conhecê-lo. Nós estivemos na casa do Robert convidando para ele fazer parte do PSL. E ele quer ser candidato a vereador, vai ser o puxador de voto, quem sabe... Vocês queriam que ele fosse candidato a prefeito, né? É, o próprio deputado sugeriu, mas ele quer ser vereador para se preparar para 2022. E aí? Ele tem a garantia de ser candidato a senador pelo PSL. Nós demos, o próprio vice-presidente Ruida conversou com ele por telefone, nós vamos ter a oportunidade de estar em Brasília, quem sabe daqui para agosto. Lógico que outros partidos estão conversando com o nosso deputado Robert Rios, que foi o grande deputado da oposição de verdade na Assembleia, foi candidato a senador, teve uma bilhão de votação não só no interior, mas em Teresina também. E quem sabe ele possa ser o puxador de votos para que nós possamos fazer a maior bancada de 2020 aqui em Teresina pelo PSL. Bom, quando vocês fazem essa história de estabelecer quem vai ser candidato a vereador, quem não vai ser, quais são os nomes, o puxador de votos, essas coisas todas, a gente trabalha, claro, com a meta de legenda, ou com uma ideia de qual vai ser a legenda, mais ou menos, para eleger um vereador. A gente trabalhando com que número? 16 mil votos? Como é que seria esse encontro? Boa pergunta, Joel Feneron. Para fazer um vereador, a média é quase 15 mil votos. Para fazer dois vereadores, já passa de 26 mil votos, três vereadores é 40, e quatro vereadores já é quase 54 mil votos. E nós vamos focar em dobrar o número da bancada. Nós fizemos dois, queremos fazer quatro, e quem sabe até chegar a brigar pelo quinto. Mas nós vamos, com a vida do Robert Hughes, que nós vamos lutar para que ele possa fazer parte do quadro PSL, nós vamos esperar decisões. Nós já temos dois vereadores que também fazem parte do partido, tem o Elisio Aguiar, que foi candidato de senador também. Claro que todos estão conversando, até março, muita água vai passar em Barra da Ponte. Você tem experiência, mas nós vamos fazer várias estratégias, o plano A e o plano B. Nós vamos fazer uma meta com os que ratão e os que podem sair. Os que podem sair, ninguém vai esperar a decisão de cada um dos companheiros, mas nós vamos ter uma meta de, no mínimo, 500 votos para ser candidato pelo PSL, e a meta de, no máximo, 3 mil votos para vir para o partido, das pessoas que querem vir. Porque, se há pessoas que sonham em ser vereador, a gente não pode trazer só vereador. Nós temos que trazer pessoas que têm um perfil e que tenham a chance de se eleger. E é isso que nós vamos esperar. É, as decisões até dos próprios vereadores, porque até março nós vamos fazer nossa estratégia. Nós vamos fazer essa comissão providora para fazer esse trabalho de composição de todos os membros que participaram das eleições. e vamos sempre fazer as pautas, as reuniões, as decisões na própria sede do partido. E, democraticamente, com a maioria, nós vamos definir os pés-candidatos a vereadores e o candidato a prefeito daqui para março de 2020. A cidade de Terezinha vai saber quem será o candidato a prefeito pelo PSL em 2020. Tá certo. Eu queria agradecer o vereador Luiz André, presidente do PSL. Muito obrigado pela presença. Agradecer, Joelso, agradecer, Fernando, e dizer que em Parnaíba, nós convidamos o ex-prefeito, mas o partido vai ter que ter um candidato a prefeito. Lógico que nós vamos botar pesquisa, nós vamos fazer convites a várias pessoas, que é uma cidade importante. Onde tem TV, o PSL terá candidato a prefeito nas eleições de 2020. Tá certo. Fernando, obrigado pela participação, Fernando Rocha. Sempre à disposição, Joelso. Obrigado sempre, Fernando Rocha, sempre muito bem informado, grande jornalista. De política e de todos os assuntos, Fernando Rocha. Tá aí, então. Obrigado, Fernando Rocha, pela participação também aqui conosco.